A importância da imprensa para a democracia em qualquer país do mundo. É através da imprensa que a notícia chega. É através da imprensa que você sabe equilibrar e ver diferenças do que é aquilo que se inventa. Do boato, da mentira. Então os bons jornalistas e profissionais de todas as categorias, eles têm os bons, eles têm os maus, eles têm os irresponsáveis e tem aqueles que têm a sua profissão exercida com muito critério e com muito compromisso. Então, no Dia Mundial da Imprensa, no Dia Municipal da Imprensa, eu estou aqui prestigiando e me deliciando com esse show extraordinário de Carriço e Cacade organizado pela Folha dos Lagos e pelo nosso querido Márcio Cabrón. Parabéns a todos da imprensa. Muito obrigado, José.